Mais um 28 de agosto está aí para quebrar aquele famoso conchê que a gente está passando. Mais um ano tentando entender o que é que você tem e que ninguém mais tem. Porque você consegue ser em um dia coisa que uma pessoa tenta ser uma vida inteira. E se há 5 anos você vai ser nessas vidas, te amanejar nesse dia é apenas uma maneira de te agradecermos por fazer parte delas. O mais sincero de amar alguém é quando você espera para a vida do outro que jamais imaginou um dia para a sua própria vida. Desejamos a você até o desconhecido que gostaríamos que desejássemos a nós um dia. Gostaríamos que por um momento você se colocasse em nosso lugar e compreendesse como nos sentimos sem palavras ao falar de você. E antes de voltar para o seu lugar, ainda sendo nós, vê se consegue entender com toda a conhecidão e fortaleza o amor que cultivamos e guardamos para você. Para te acompanhar, temos que nos machucar também. Afinal, sabemos que você não é perfeito e ainda temos que lidar com a saudade. Mas no meio de tudo isso, ganhamos o dom de um espiritual que você é e que você gosta. E temos a paciência para nunca atendermos de tudo isso. Você pode até não lembrar, mas há exatamente 5 anos que você estava fazendo o teste para um viagem show. Talvez você tenha entrado nessa apenas na intenção de cantar, mas nos encantou. Loucura, desde sempre. Amor, para sempre. Mal sabiam de muitas coisas, até viu você. Em clichês, soltam de vez em quando. Larga dessa vida e quando vamos olhar, em suas mãos tem sempre drogas, bebidas, cigarros. E ao olharmos para nossas mãos, vemos a Susan segurando e nós trilhos fortes. Depois de todo esse tempo, ainda estamos aqui contando essa história para tanta gente. Homenageando quem a vida toda nos deixou sem palavras. Você nunca soube o que iria ser, mas nunca deixou de sonhar e voar. Voa tão alto em nosso céu, que nunca nos atrevemos a soltar as suas aulas. E voamos tão longe, que se olharmos para baixo, já não sabemos onde estamos. Mas se olharmos para cima, vamos ver Deus nos abençoando. Obrigada por ter feito parte de tudo que somos, por ter nos feito crescer, por ter nos dado um motivo suficiente para que mesmo depois de mulheres, não mais crianças, continuamos aqui com você. Feliz nosso dia, feliz 5 anos de amor e respeito por um dos seres humanos mais incríveis que já conhecemos. E seja assim sempre, que seja você todos os dias, que seja nós pelo resto da vida. E aí, Rafa? Beleza, filho? Como é que você tá? Bem, tô aqui muito feliz por fazer parte dessa homenagem, junto com essas pessoas que te amam tanto, que te seguem, comemorar esses 5 anos, né, que um passo importante foi dado na sua história, na minha também, que a gente participou de um momento muito bacana, um momento envolvendo música, um momento grandioso envolvendo muita gente. Tô aqui, cara, porque gosto muito de você também. Te desejo sempre muito amor, sensação, sucesso, saúde, música no tempo. E é isso, amigo. E a estrada bonita pra seguir. Um grande abraço. Fique com Deus. E aí, Rafinha? As suas fãs me pediram pra gravar um vídeo pra você. Faz cinco anos, tô demorando cinco anos de fã clube, e eu, com certeza, sou uma fã demais do Rafael Barreto. Desde aquela época, 2008, que a gente foi feliz, mas foi um prazer participar do programa, mas mais ainda, um prazer te conhecer. E você é demais, você é incrível, eu tenho muita saudade. E eu só peço pra Deus abençoar a sua vida por inteiro, não só na parte profissional, na parte musical, mas a sua vida por inteiro. Que você tenha muita paz em tudo que você for fazer. Eu te amo muito, assim, tô com muita saudade. Beijo, tchau! E eu estou aqui pensando em você Bom, hoje eu venho aqui pra falar de uma pessoa muito maravilhosa, uma pessoa que tem Deus no coração, uma pessoa, um cara assim do bem. Quero mandar um abração pra você, Rafael Barreto. Quero dizer a você, meu irmão, que continue nessa batalha que você tá indo, nessa Everem, desse trabalho lindo que você tá fazendo. E eu quero dizer que seja assim, essa pessoa maravilhosa que você sempre foi. E quero dizer que eu admiro muito o seu trabalho, o seu talento e sua pessoa. Abração, meu irmão. Valeu, desabençoe. Rafa, hoje fazem cinco anos da sua passagem pelo programa Ídolos. De lá pra cá, tô sempre contigo. Admiro muito o seu trabalho, sou seu fã. Conte sempre com esse seu amigo aqui. Um abraço. Tchau, tchau. A gente não dá muito com Deus.